Açougue Mania de Carnes. Aqui você encontra carnes frescas e qualidade com origem garantida. Temos tudo para o seu churrasco. Ofertas todos os dias. Pagamento facilitado. Aceitamos todos os cartões de crédito, cheques predatados e tíquetes. O Açougue Mania de Carnes funciona de domingo a domingo. Rua 1º de Maio, número 100, próxima rodoviária. Se preferir, entregamos em seu domicílio sem nenhum acréscimo. Ligue Carnes 2742-5855 ou 2742-5063. Açougue Mania de Carnes. Preço, qualidade e atendimento.